E aí galera, e aí galera, beleza? Galera aqui ó, vou mostrar aqui pra vocês a lacada aqui, porque chegou duas rocas aqui no sítio aqui ó, olha lá, vai estar brigando né, olha lá Olha lá, aquela preta é uma e aquela pintada é outra Já era nossa, mas só que tava em outro sítio Agora chegou aqui, tá aqui em casa agora, olha lá Olha lá, aquela preta lá é uma e a pintada aqui é outra, essa pintada aqui ó Olha lá Aí eu sigo marcando território, sei lá o que que é isso As outras lá embaixo lá, olha lá, brigando de novo Olha lá, poxa Olha lá Olha lá Olha lá Nossa Aqui tá, beleza Puxa, coloquei aqui a bezerrinha Olha lá Olha Ali Essa bezerrinha aqui galera Nasceu antes do tempo Olha aí ó Tamo aízinho da bezerra Já tá esperta já Vinha 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 Se dar umas outras vacas Fiz em riva dela Olha o tamarizinho dela Engraçado né galera Olha aí Olha aí ó Vou ver se eu desço aqui pra ela Seguir até perto da mãe dela Olha aí Olha aí Ai 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 Olha lá nos casacos que já tá brigando lá pro perto de casa Olha lá Vamos arrimar a gente que tá lá Pula viu galera E ela não vai me seguir não a bezerra Acho que a mãe dela é essa preta aqui ó O outro é o diamante Olha lá O buizão Olha lá Olha Olha lá agora ali mesmo Olha Olha o diamante Marcando o território também aí Olha ele Olha É 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 Ó Agora ela vai pra mãe dela galera ó Aí ó É Foi É Foi Aí tem que estar apiando ela, para o bezerro mamar. Olha só, olha. Tem carneiro aqui, não sei de que, galera. Tem carneiro, aí tem aqui. Tem de tudo, mas um pouco ainda, hein. Aí, ó. Fechar aqui o cochete aqui. O bezerro ficou lá junto, ó. Junca a mamar o boi. Vamos lá. Só mostrando para vocês aqui, galera. As vacas e a bezerrinha, olha lá. Agora ela chegando perto do boi. Agora ela chega perto do boi. Olha o boi mete o pé nela. Se o boi não apertar em cima do pé dela, acabou. Se o boi pisar em cima das costelas dela, acabou. Aqui, galera. Mostra aqui, ó. Olha os carneiros ali, ó. Olha. Gato. Olha, carneiro. Mais carneiro. Tem carneiro num sítio vizinho ali, que foi para lá. E quando eu conto pegar, peguei eles não, ó. O bicho ficou, ó. Não, eu peguei ele um dia aí. Vou marcar um dia aí. Vou gravar o vídeo dele aí. Se vocês quiserem aí, galera. Ficou. Grava aí o vídeo de todos os animais que ele está fazendo aqui. Não grava. Agora aí. O que é, galera? Esse bicho aqui é implicante. E ele mete a cabeça na gente. Ó. Ó. E ele tem a cabeça nos corpos da gente, hein? Galera, esse foi o vídeo, viu? Só mostrando aqui, ó. Só para vocês não terem nada para vocês assistirem em casa aí, vocês acessem um vidinho nosso aí. Olha aí. A selinha aí, ó. A selinha aqui é de laço. Reforçada, né? Uma risão ali. Uma mantinha ali. Olha aí, ó. Galera, se inscreve no canal aí, hein? Curte aí. E vambora. Se vocês quiserem mais vídeo aí de alguma coisa aí, vocês falem aí. E eu estou aqui para gravar um vidinho para vocês aí, de vez em quando. Meu. Falou, galera.